Salve, salve família, pomba na área, tudo bom com vocês meus queridos e eu espero que sim E rapaziada, chegou aqui no game a Madoka família, me parece muito a Madoka 5 estrelas mano, tropinha 5 estrelas, tava bugado no passe mano, por isso que só veio agora pra gente Quem tinha resgatado só pegou agora depois de um shutdown, beleza, deixa eu dar um lock nela aqui Ela start aérea, 950 de dano, desculpa, 5 de speed attack, 40 de range, vamos lá, vamos lá O modelinho tá bonitinho família, tá bonitinho, deixa eu aumentar aqui o gráfico, acho que tá no mínimo Vamos ligar o FX também família E vamos lá pro mundo 2 Vamos lá pro mundo 2 E a gente vai pro modo treino Bora, bora família, bora, bora Será que ela tá uma tropinha boa manos, será que não tá Deixa eu upar logo ela família, vamos upar ela Eu tenho aqui XP Eu tenho aqui XP suficiente pra gente fazer isso Deixa eu só ajustar aqui manos Vai ficar um bocadinho mais fácil, pronto Bora, bora A gente vai fazer uma showcasezinha dela no nível máximo Bora, 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 já pronto, já foi Sombrou um bocadinho de XP ainda Bora, bora Ela também tá sem encantamento Tá sem categoria Eu não vi pelo menos bônus nada de líder Não sei se vai entrar também Eu acho que seria interessante que tivesse Mas Vamos ver, o Tarlis também não tem até hoje né manos O último passe aí Então de repente nem venha nada Vamos lá, vamos lá Vamos lá É uma tropinha aérea, vamos lá colocar ela aqui 2.003 de dano família Como eu tinha falado antes 5 segundos de ataque, 40 de range Vamos espamar lá algumas tropinhas Ativar aqui o 3x Vamos ver aqui melhor o modelinho dela Eu não conheço o anime família Mas eu pesquisei um pouquinho Pra saber quem era antes De tá fazendo aqui o vídeo pra vocês família O ataque dela tava bonitinho mano Vamos lá 18k de dano agora no primeiro upgrade Com ainda 5 segundos por ataque 40 de range Single target família Isso é uma coisa muito ruim Isso é uma coisa muito ruim 24k de dano no segundo upgrade Mesma range Mesmo speed attack Agora No terceiro upgrade melhorou um bocado família 60 de range Ainda tá com 5 segundos por ataque 45k de dano E tá agora com um morteiro interessante Não é mais aquele single target Outros ataques tão bonitos família O All Star tem se superado muito nesse ponto Feito coisas muito bonitas de ataque De efeito de modelo 84k e meio de dano no quarto upgrade Com 5 segundos de ataque 65 de range No penúltimo upgrade Ela vai pra 67 de range 5 segundos por ataque Ataque 116 mil de dano O ataque não mudou ainda mano O ataque não muda Agora sim ele vai mudar Tá uma tropa barata mano 32k e 400 aí Aqui pra colocar no máximo 170 mil de dano 5 segundos por ataque 87 mil de dano Vamos ver aí com o buffzinho do Brook família Bora 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 104 de range 595 mil de dano 5 segundos por ataque Família tá uma tropa muito boa Tá uma tropa aí muito interessante Não dá pra falar que é meta Mas pelo custo O ataque tá muito bonito Ela tá sim uma tropa boa Ela só não tem encantamento Isso é uma coisa que tem que mudar Isso atrapalha ela no mundo 2 Mas pro mundo 1 Ela tá sim uma tropa muito boa Família Quem gostou do vídeo Deixa o like Que ajuda muito o canal Se você não gostou Não tem problema Se você for novo por aqui Também se inscreve E ativa o sininho Que você nunca vai perder Quando tiver vídeo novo Falando nisso Até o próximo vídeo Ou uma próxima live Falou Valeu E fui Seus lindos Seus lindos